Próximo sábado, dia 17 de outubro, a Varrela Agropecuária realiza mais um leilão Varrela Reprodutores Provados. Para chegar num padrão de qualidade desse aqui, é preciso muito olho aí, digamos, do dono que engorda o boi, mas muito olho também, muita tecnologia, muita genética. E aqui na Varrela, o Neno aqui em Sacramento tem participado, Neno, que ajuda aqui no acasalamento. Vocês vêm cá, dão uma olhada e vão ver qual o melhor touro para fazer a cobertura aqui da vacada. Como é que vocês ajudam aqui e como é que se encontra o material ideal para a gente padronizar uma boiada desse jeito? Edivaldo, a gente, juntamente com os técnicos da alta genética, que todo ano aqui vem e passa na Varrela, passa o gado todinho, dá uma olhada, conversa em conjunto com o Marcelo, o Marcos, que são os outros que trabalham para formar a base genética aqui do Varrela. Então a alta hoje, basicamente, tem a melhor bateria de touro do mercado. E, conjuntamente com o Varrela, nós conseguimos dar um padrão de carcaça, de muita carne posterior, relação perna, costela e caracterização desses animais, tornando eles muito funcionais dentro do que a pecuária moderna está precisando. A qualidade do rebanho Varrela é fruto de um trabalho de seleção minucioso, que já dura mais de 40 anos. Falar da família Varrela, eu fico muito à vontade, porque o Varrela trilhou com a base Nelore Mocho de excelente qualidade, dos principais rebanhos nacionais. A principal base da Varrela no Nelore Mocho foi de Ouvir de Miranda Brito, Geraldo Ribeiro de Sousa, Rui Morasterra, Li Teixeira de Resende, Alagoas, valorizou muito as bases alagoanas, como Agropecuário, Olival Tenório, Fernando Coutinho. Isso na década de 80. E essa seleção se tornou hoje, no mundo moderno, uma realidade, uma tradição. Hoje o comprador compra a marca Varrela, não compra a marca Ouvir, mas a base realmente é muito boa. E quando fala em gado de corte, em gado precoce, em gado funcional, a toma dizia, falou Nelore Mocho, falou Varrela, porque o Varrela realmente, a família Varrela, o grupo Carlos Lira, o Marcão, todos nós que demos o pontapé inicial na Varrela, tinha esse compromisso com a qualidade, e valorizando as características funcionais, como fertilidade, o leite, e os fatores identificativos, como as características raciais, num plano, porque a raça é uma raça pura indiana, e nós valorizamos isso desde o início, valorizar as características da ABCZ, mas dando o foco principal nas características funcionais e produtivas que levam a maior lucro para o produtor. O leilão Varrela Reprodutores Provados ofertará animais avaliados positivamente por programas de melhoramento genético. Você vem acompanhando nosso trabalho desde o primeiro leilão, e nós sempre falamos em avaliação positiva, claro, tem avaliação positiva, temos a avaliação de carcaça no nosso gado, que já tem o sexto ano que a gente já está trabalhando essas tecnologias aí que estão disponíveis, E uma coisa que nós falamos sempre, o investimento no touro é o investimento que você faz na fazenda, quando você vai olhar a relação, é o mais baixo possível que você possa fazer num touro. E outra coisa, o investimento que você faz e fica lá, certo? O touro vai passar na sua fazenda cinco anos cobrindo, certo? Então é o investimento que é o menor possível quando você vai fazer a parte de relacionar isso. Por causa da pandemia, o leilão será realizado em formato virtual. Para mais informações, ligue 99-987-1150. Passando aqui para convidar os clientes e amigos, dia 17 de outubro, sábado, às 13 horas, leilão Varrela Reprodutores Provados 2020, transmissão, canal Terra Viva, retransmissão, com o site da Remate Web e Leilão Norte, com nova data e novo formato virtual. Esperamos a audiência de todos.